Fala rapaziada, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo Estou trazendo aqui galera, pagamento de 3 aplicativos aqui, certo? Que pagou rapaziada, você vai ganhar dinheiro com esses 3 aplicativos aqui assistindo o vídeo, beleza? Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal, certo? Então galera, o primeiro aplicativo aqui ó, é o aplicativo Viu, beleza? Se você quiser começar aí com o ponce galera no aplicativo, certo? Vou estar deixando o link para o download na descrição e vou estar deixando o seguinte código também rapaziada, certo? Inserindo esse código aí, você já começa com mil pontos no aplicativo, beleza? Então fez isso aí rapaziada, ó, clica aqui na casinha, certo? Olha, já vai estar rolando os vídeos aí, certo? E o ícone aqui galera, ó, essa estrelinha aqui, certo? Estão vendo aí que está se completando aí, quando se completar galera, você vai ganhar pontos aí Para estar ganhando, certo? E trocar dinheiro pelo Paypal, beleza? Então ó, aqui vai aparecer também os tutoriais aqui rapaziada, para você estar ganhando pontos também, certo? E aqui ó, rendem o mínimo para a saca aí rapaziada, é de 15 dólares, beleza? 15 dólares aí você tem que sacar aí, tem que conseguir 150 mil coins, beleza? Para estar sacando no aplicativo, certo? Então ó galera, lembrando aí, que eu vou estar deixando aí, vou estar mostrando a prova de pagamento dos aplicativos no final do vídeo, beleza? Então vamos para o segundo aplicativo Então rapaziada, o segundo aplicativo aqui é o Yogur Video, beleza? É praticamente aqui rapaziada, a mesma coisa, certo? É só você estar assistindo vídeos aí, ó, certo? É só você estar assistindo vídeos aí galera, e o íconezinho de dinheiro aqui vai estar se completando, beleza? E clicando aqui galera, ó, na opção do meio, certo? Vai aqui em Go, na primeira opção é Interview Code Inserindo esse código aqui rapaziada, você já começa com pontos também no aplicativo, beleza? Lembrando galera, que você não é obrigado a estar colocando o código aqui do canal, certo? Você pode colocar código de outro amigo, certo? E aqui tem aqui várias opções também para você estar ganhando pontos, beleza? Então rapaziada, o mínimo para eu passar aqui no Yogur Video, certo? É de 5 dólares, certo? Você tem que estar conseguindo aí galera, 150 mil coins também para estar sacando 5 dólares aí no Yogur Video, beleza? E o último aplicativo rapaziada, é esse aqui ó, o WatchEar, certo? Então vamos esperar carregar, vamos esperar abrir aí Enquanto isso, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal, certo? Então ó, vamos clicar aqui em sacar, certo? Aí apareceu o anúnciozinho, vamos fechar Então galera, ó aí, eu já passei 44 centavos para minha conta E eu já tenho 69 centavos, beleza? O mínimo para você aqui é de 5 dólares, certo? Então vamos abrir ele aqui, ó, vamos botar de novo, beleza? Então galera, enquanto isso, não esqueça de deixar seu like Então galera, é praticamente a mesma coisa Você dá play aí e o ícone de dinheiro aqui vai se comprar Então vamos clicar aqui na opçãozinha, certo? Que eu vou estar deixando o link também aí galera O link aí, o código também O link e o código para download na descrição E inserindo o código que eu vou estar deixando na descrição Aí você já começa com mil pontos nesse aplicativo, certo? Então rapaziada, não tem, como é que se diz? Não tem segredo, beleza? Você vai ganhar muito dinheiro aí com esses três aplicativos, certo? Confiáveis que está pagando para você estar assistindo o vídeo no Paypal, beleza? Então ó, logo em seguida galera, eu vou abrir aqui a minha conta Paypal E vou mostrar os três aplicativos, as três provas de pagamentos recentes Que eu recebi dos três aplicativos Já entrei aqui na minha conta Paypal Vamos clicar aqui em minhas atividades E o primeiro pagamento que eu mostrei aí foi do app View, beleza? Então eu recebi dia 7, certo? 15 dólares, teve uma tarifa de 1,26 dólares, beleza? E aqui galera, ó O pagamento do Yogo Video que eu recebi 10 dólares, certo? E aqui está também o pagamento rapaziada Do Watch Yeah, beleza? Então é isso aí rapaziada Se você gostou, não esqueça de deixar seu like Lembrando que eu vou estar deixando o link da descrição Para download o código para quem quiser usar, certo? Obrigado pelo acesso rapaziada É nóis, tamo junto e até a próxima